Fiquei tão assustada com a possibilidade de alguém estar entrando em casa Ou imaginar que era algo paranormal Que aquela casa estava mesmo amaldiçoada Meu nome é Diza Ramírez Meu nome é Diza Ramírez Me chamo Zulidas Eu vi o demônio O mal está presente em todos os lugares Mas na minha vida aconteceram coisas que não tem explicação Eu senti no ar algo estranho Meu irmão tinha certeza de que na janela tinha alguma coisa Eu sei que esse espírito não queria me soltar Senti muito medo ao pensar que aquilo poderia machucar os meus filhos É muito inquietante, é muito assustador Viver como eu vivo não é nada fácil A situação começou a sair do controle Eu fiquei paralisado Viver com medo não é vida Na verdade eu sinto que estou em um pesadelo e que nunca vai acabar Se seu filho fica doente você o leva ao médico E quando isso acontece Isso tudo faz parte da minha vida E é uma coisa que eu queria que acabasse Mas não sabia que o pior pesadelo estava apenas começando Às vezes dá-sρω velocidade Viver como eu ainda sou Vocêome G7 E se você стоит te olhar